No vídeo de hoje, o Zap e o Boa invadiu a nossa casa e tirou o sangue do primo da Aloysia e isso aconteceu... Oi, Zap! Peguei vocês! Larga meu primo! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com o meu primo, porque eu vou mostrar a rotina pra vocês junto com ele, né? Eita! Dá tchau pra câmera! Isso, meu amor! Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram. E em dia é muito da Aloysia, então bora lá pro vídeo. Vamos pular? Pular! Vamos pular! 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 Pular, pular, pular! Vem, 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 eu vou pular junto com você, vem! Vem! Vem, pro Gênesi! Pular, pular, pular! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Pola, pular, pular! Não, não! Que dunno! E aí Vai! Ele adora pular, não é, Elson? Vai! Gente, eu já tô cansada, ele não cansar não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, gente Ui Ai, Elson, vamos brigar de outra coisa Ai, eu tô muito cansada Vem! Eu tô muito cansada, galerinha De ficar pulando Tchau 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 Amém. 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 Galerinha, ele adora brincar. Ele não para nunca. Ai, galerinha. Ele não para nunca de pular, né, galerinha? Dá oi. Dá oi, Enzo. Dá oi. Galerinha, ele não cansa nunca. Você não cansa, não? Eu já estou cansada, já estou suando. Esse aqui é aí, né? Galerinha. Aí. Ele não para, não. Vai, pula aí e vem pra cá. Pula, pula, pula. Pula, pula. Pula, pula. Pula, pula, pula. Pula. Vem, pula e se joga. Você tá com calor, não tá? Vou pegar a aguinha pra você, tá bom? Fica aí. Quer água? Aqui. Você se molhou todo. Ah, eu vou ter que tirar agora a blusa de você. Vamos tirar a blusa, tirar a blusa. Vamos tirar a blusa. Vamos tirar a blusa. Vamos tirar a blusa. Tira a blusa. Eu sou. Tira a blusa, tá com calor, né? Vem, vem no colo. Você deve estar com sono, meu neném. Aí, ó. Já tá me mexendo os olhinhos. Vem, vamos dormir. Vamos dormir, tá bom? Tchau. Galerinha, eu já botei ele pra dormir, ele já tá dormindo. Olha ele, galerinha. Galerinha, vocês escutaram esse barulho também? Tá vindo lá de baixo. Galerinha, olha ele aqui pra mim que eu vou descer pra eu ver o que que tá acontecendo. Vou adireitar aqui a câmera pra vocês. Galerinha, fica aí. Calma aí. Galerinha, eu já botei ele. Galerinha, eu já botei ele aqui pra você. Galerinha, eu já botei ele aqui. Galerinha, eu já botei ele aqui. Amém. Mãe, Zap, peguei vocês. Larga meu primo. Solta! Larga! Vai embora! Vai embora, Zap!